Pra terminar, Vitor, que a galera sempre pede um caso do Carson tu tem um que é muito engraçado, que é o do Kevin Costner é o Fifty Cent que ele falou, você é maconheiro, bicho que acontece pra galera Pô, cara, o Kevin Costner a gente foi numa festa e o Carson queria porque queria levar ele tinha um negócio com o piriguete, tinha que levar a menina tinha uma mulher, tinha uma menina que era na academia e ela botou a mulher vestida praticamente totalmente de uma maneira não muito decente pra ir pra uma festa e eu falei, o Carson eu e o Rodrigo, a gente não vai fingir, a gente queria vestir o Carson queria se vestir com a roupa dele pochete, camisa do Carson e bermuda pochete na mão e eu falei, Carson, vai estar todo mundo lá rola o dia inteiro e eu e o Rodrigo, a gente se aprontou comprou uma camisa comprou uma camisa pro Carson, bota essa camisa ah, essa camisa é de boiola não sei o que, não bota essa camisa não vocês querem me vestir agora? eu decidi qual eu vou vestir eu vou vestir do meu jeito então ele foi com camisa de baile com um sapato praticamente era um quichute que ele tinha um sapato que ele comprou bege, lembra aquele sapato bege? aquela calça da Gap, aquela calça grande e foi com a pochete aqui eu falei, Carson, não tá legal essa pochete? tá, meu e a menina lá falando que ele tava lindo eu falei, Carson, não tá bacana então beleza, aí o Rodrigo falou assim ela fica no lado da festa a gente fica do outro lado da festa e ele falou assim essa mulher, vocês não traduzem em inglês que eu quero falar eu vou levar minha tradutora aí a mulher tava lá com ele a mulher não sabia falar nada em inglês aí ele tava lá com o Kevin Costner ele tinha aquela maquininha de ele tirar foto de fazer assim, de tirar foto eu falei, não leva a máquina vai ter fotógrafo ele falou, rapaz, eu quero ter minhas fotos ele tinha o jeitão dele e eu me lembro que eu tava na festa o Rodrigo do outro lado e eu só escuto o cara gritando Vitor! eu falo assim, não acredito que o Carson tá gritando o Rodrigo que vergonha que agora? ele, pô, agora a gente tem que ir lá a gente corremos pra lá chegamos lá ele fala assim ele fechava a boca assim eu falo assim pô, Vitor, é o seguinte essa mulher não sabe fazer porra nenhuma a gente vê a dentadura dele e quando ele tava nervoso ele ia por dia porque a gente ele falava e a pereleca balançava e eu lembro que ele tava com a boca e pensa e ele falava com a gente e virava com o Kevin Cross e ele, ah, I like ele mandou a gente traduzir e a gente traduziu uma coisa e curtamos o que ele tava falando em uma coisa curta ele ficou puto e eu me lembro que ele queria tirar foto e eu me lembro que ele isso antes da foto eu traduzi e ele falou não, não, não ele falou assim eu não falei isso ele queria falar pra ele não ele começou a te curtir a gente começou a falar não, ele tá maluco ele pegou muito, né e o Rodrigo, a gente e ele falou ai, ai não bom bom e o cara não entendia nada porque ele falou a frase a gente falou um pouco mais curta e ele falou que a gente era mentiroso e o cara não entendia nada e o Carlos em cima do cara com aquele bafo e o cara já veio assim ele queria tirar foto a foto não funcionava e ele xingando a menina porra, menina pô, o que você fez com essa câmera? tira a foto, tira a foto né e o fotógrafo tirando foto eu falei Carlos, você já tirou foto? não, então tem que te expulsionar ele bateu na máquina ele olhava pro Kevin Costas ele falou assim não, uma minute ele olhava pra mim e dava uma porrada na máquina assim agora vai funcionar botava lá o cara já suando foi essa que teve o 50 Cent também que porra, você ficou amarradão era o 50 Cent não, era o Tupac não, o Tupac foi numa festa quem tava lá era o Spike Lee aquele produtor o Spike Lee tava lá nossa, tem tanta tem o Tupac na festa o Carlos lançando nossa, a gente tem tanta